E aí pessoal, beleza? Trazendo mais uma vez o Wheels pra vocês. Se vocês curtiram, eu vou trazer mais vídeos. Dessa vez eu vou trazer duas fases por vídeo, tá? Uma fase por vídeo. Vocês viram que naquele primeiro vídeo que eu fiz foram duas fases. Cadê? Não vai ter arma nova não, meu Deus? Eita! Ah, arma nova aqui. RT. Ah tá, eu aperto de novo, explodi. Burro. Ai, que burro. Pessoal da Tower Up, pelo amor de Deus. Se vocês assistirem esse vídeo... Faz um update, muda esse pulinho dele. Ele tá parecendo o Johnny Bravo. Tá meio feio. Olhem nos comentários do meu primeiro vídeo que vocês vão ver que a coisa que mais foi reclamada foi o barulho do pulo. Meu Deus do céu! Falta o life. Nossa, parece que eu morro, velho. Pulo aqui. Oh, que doido! Ele veio pra trás. Ele veio mais pra frente, né? Interessante isso. Eita! Ah, não. Nual de vez que é tiro. Opa, desceu a escada Vambora Dessa vez vai ser uma fase só por vídeo, galera Vamos ver aí se eu consigo trazer Bastante conteúdo pra você Essa semana que eu vou ficar parado, né Então vamos ver Olha que doido, cara Agora ele foi lá pra trás de novo Opa, 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 opa Aparecendo o Psy Gugnestart Essa arma não é ágil Não dá pra eu ficar usando ela Esse já tudo bem Mas o pulo Opa, 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 opa Deixei um pouquinho mais o cenário Isso aí, gente Isso aí Essa paradeira aí é meio estranha Vai Bora Vai atirando que vai ter gente na frente Tem uma arrombadinha ali Tem uma arrombadinha aqui também Sai fora, rapaz Bora O burlé é o sistema ali Não burlé não Ih, já é o chefe Eita, pô Isso aí Só uma tabelinha Abaixa Morrendo Tô morrendo No Um canhão ali Ai, meu Deus do céu Eita Eita O que tá acontecendo? Vai, corre Vai, corre O prédio tá caindo Nossa, filho Quero demolir o prédio Estão bravos, hein Eita Vai, vai, vai Cadê o trem? Tem essa arma aqui Vai, vai Isso Boa Nossa, é louco, filho Só por Deus, irmão Isso é lento demais Moleque Eita Pega logo, viado Arruba esses troços Tem hora que mirar Não é muito Funciona Bora Bora, 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 bora Vai, vai, vai Onde que eu tenho que ir? Opa Sai fora, filho O mundo de um bravo Dele tá foda Persepolis Persepolis O cara nem é aquele que tem Toma Toma Não 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 Ah, não Acho que eu vou voltar, meu senhor Você é só com esse aqui, né Seu viado Então toma Toma Você também Boa Bora, vambora Onde que será que é o chefe Já estão acesas, hein Essas borboletas aí Olha que legal Tem uma 3D Visualizada Que cara Ele morre assim Aí, ó Falei Eita Isso, véi Ah, velho Atira Já viu que eu tenho problema com esses jogos, né Vocês lembram do Vida de herói lá Vida de herói não, gente O jogo dos Marcos Castro Dos irmãos Castro Vida de herói não Vida de minha Vida de minha Vida de minha O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Tem um canhão ali em cima. Nossa senhora! Socorro! Acabou? Nu! Só por Deus, irmão! Vai, 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 filho! Acabou! Bom, então é isso aí, galera! Vocês vão ver na tela aí vários... Vai ter aí vários avisos. Aviso de link do patrocinador. Aviso de... Né? Rede social. Isso vai ser interessante, hein? Pegou uma toquinha, rapaz! Então é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Tamo junto!